Os bandidos fugiram pela BR-494 e depois de trocar tiros com a PM, abandonaram a picape neste areial, às margens da rodovia em Carmo da Mata. Essa picape passou por uma câmera que a polícia tem acesso na cidade de Oliveira, no Trivo, e constou lá com o veículo roubado, que estava deslocando em sentido da Carmo da Mata. Eles foram passadas as informações para nós aqui em Carmo da Mata, através da PM de Oliveira, e assim nós montamos um cerco, bloqueio aqui no Trivo da cidade de Carmo da Mata. Quando percebemos a aproximação do veículo, demos sinal de parada obrigatório para eles, contudo não foi obedecido. E os meliantes de dentro do veículo efetuaram disparos contra a guarnição militar. De acordo com a PM, na picape, os militares encontraram um refém que estava sendo levado pelos bandidos. No momento nós até pensamos que era um outro meriante, né? Contudo, identificamos ele como sendo uma vítima e vimos que ele estava amarrado, muito nervoso, né? Em situação de desespero mesmo. Aí nesse momento identificamos ele, ele estava muito defuso e começou a passar as informações para a gente, falando que era vítima do roubo, estava sendo feito o transporte de armas e munições em um caminhão da cidade de Belo Horizonte e seriam feitas entregas na região. Os criminosos fugiram pela mata, atrás do areal, e conseguiram entrar nesta área do outro lado da rodovia. Militares cercaram a região e o helicóptero da PM foi chamado para ajudar nas buscas. Tem uma equipe da polícia militar, um cachorro utilizado na busca de pessoas, fazendo trabalho na mata para ver se consegue localizar os meliantes. Foi acionada também a aeronave da polícia militar para tentar fazer buscas na região, fazer buscas na região, né? E porém até o momento não foi ninguém localizado. Continuam as buscas para tentarmos localizar aí os cidadãos aí. De acordo com a PM, na BR-381, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, os bandidos abordaram um caminhão que transportava armas e munição. Dois criminosos fugiram no veículo, levando o motorista como refém, e os outros dois amarraram o ajudante e fugiram na picape aqui em direção a Carmo da Mata. A polícia ainda não sabe para onde eles levariam a carga roubada. Na picape abandonada pelos bandidos em Carmo da Mata, a polícia encontrou várias caixas com armas e munição. Já o caminhão roubado foi encontrado em uma estrada de terra, perto de Cláudio, com o restante da carga. O motorista foi libertado pelos criminosos, que ainda não foram encontrados. A polícia quer saber como os criminosos souberam que o caminhão transportava as armas e a munição, e descobrir onde a carga seria entregue pelos bandidos. As armas, munições, veículo roubado, o caminhão, todos serão encaminhados para a delegacia de Oliveira.